Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvando seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, terça-feira, por providência e misericórdia de Deus, aqui estamos, unidos na oração e na meditação, na escuta do Senhor. Acolho você que acolhe o Senhor, que abre o seu coração para a graça de Deus. Nesse início de semana, vamos juntos refletir sobre o trabalho do divino artista, o trabalho de Deus em nós. O pintor ao começar a sua obra, traça riscos na tela e faz borrões azuis, amarelos e verdes. Quem não entende, jamais viu como se executam as obras-primas, sorri, talvez incrédulo e sem perceber o que deseja o artista, aquilo que ele planejou e sonha, acaba por não perceber como inicia sua obra. O quadro maravilhoso está aí, chamando a atenção e a provocar as críticas e exclamações mais lisonjeiras de todos. A obra maravilhosa do artista divino, a que ele executa nas almas, é também assim. Quem compreende o que de nós quer o Senhor, quando na tela da nossa vida atira esses borrões feios, de cores berrantes, de tantas e tão cruéis provações, só ele sabe o que há de fazer em nossa vida. O plano divino, como o ideal do artista, não se compreende logo no início da obra. Deixemos o Senhor trabalhar, não sejamos tão estúpidos como os que censuram a tela borrada do pintor. Os planos da divina providência não são ocultos, os planos de nossa sabedoria, que mais se poderia chamar loucura, não coincidem com os planos da sabedoria divina. Daí, tanto desespero, tantas amarguras, desilusões, dos que não confiam em nosso Senhor e não têm paciência, não esperam o fim do trabalho do divino artista. Ó, querido irmão, deixe Jesus, o divino mestre, o divino artista, permita que ele faça o que quiser na sua tela frágil, na tela das nossas vidas. Espere, confie e as maravilhas do artista celeste deverão, então, nos surpreender. Que a graça de Deus, querido irmão, nesse início de semana, nos faça com sabedoria, permitir que o mesmo Deus e Senhor realizem em nós a sua obra. Não queiramos saber aquilo que virá, mas guardemos no coração a certeza de que Deus jamais nos desampara, que na sua providência infinita, na sua misericórdia, no seu amor eterno por nós. Prepara e, então, coloca na tela das nossas vidas aquilo que mais nos convém. Deixemos que o Senhor, com suas mãos divinas, venha desenhar. Permitamos que o Senhor, com suas santas mãos, venha realizar em nós sua obra portentosa, maravilhosa, digna de nossa admiração. Convido você, se não fez até hoje, olhe para a sua vida, pense na sua história, olhe para o seu passado, para aquilo que você já viveu. Veja quantas coisas maravilhosas Deus já pintou. Veja quantos borrões o Senhor transformou em algo tão belo na sua vida, na sua história. O Deus, que foi fiel ontem, também o será hoje, e jamais retirará de nós sua santa mão, jamais nos deixará perecer no vazio. Ao contrário, Deus é o único capaz de fazer dos borrões das nossas telas, das nossas vidas, belas figuras, encantadoras, surpreendentes, que a graça de Deus conduz a nossa vida, e que nós sejamos dóceis ao Senhor. Assim, o Senhor nos permita viver. Rezo contigo, com muita fé, pedindo essa graça e essa bênção que vem do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, em Tuas santas mãos, entrego minha vida. Acolhe, Senhor, aquilo que sou. Olha, Senhor, para a tela da minha história, e reproduza aí, com a Sua divina providência, aquilo que for mais conveniente e mais propício para a minha comunhão contigo, para a salvação da minha alma, para que eu possa um dia contemplar-te face a face no reino da eterna glória. Tira do meu coração toda a teimosia, toda a angústia. Tira do meu coração toda soberba, todo o orgulho, egoísmo. Tira de mim, Senhor, esses borrões feios que foram acrescentados na tela da minha vida e que, sem a ação das Tuas mãos divinas, permanecem informes e terríveis. Eu confio na Tua graça. Fica comigo, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós clamamos com toda a fé como o Teu povo, Tua igreja. Nós esperamos a Tua ação providente e salvadora. Querido irmão, caro ouvinte, desça sobre Ti, sobre a Tua casa, sobre Tua vida. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã com a graça de Deus. Amém. 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 Amém.